Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais uma novidade da Xiaomi, como já podem ter visto pelo título e pela thumbnail, que é o Xiaomi Mi 5X. Portanto, vamos falar então de um smartphone com ecrã de 5.5 polegadas, Full HD, temos um processador Snapdragon 625, 4 GB de RAM e 64 GB de ROM. Estamos a olhar aqui para umas características bastante interessantes num smartphone que terá um preço relativamente aceitável, tendo em conta que é um smartphone de gama média. E sendo da Xiaomi, não vamos aqui ter problemas em princípio com qualidade e em termos de performance. É claro que vamos fazer o unboxing e ver isto mais de perto, ver então como é que está a ROM inicialmente, depois eu vou andar a testar, é claro, e depois mais para a frente posso vos dar mais detalhes. Mas assim, das características principais são estas, se não me engano tem uma bateria de 3.080 mAh, portanto já é uma bateria aceitável, temos Type-C, é claro, e fácil de charge. Vamos então aqui fazer o unboxing. Em estar aqui ele tem um design que para todos os efeitos, assim à primeira vista, acaba por ser um design um bocado semelhante, por exemplo, ao OnePlus 5, apesar de na frente não termos então o sensor de impressões digitais, está na parte de trás. Mas eu vou-se pegar aqui no OnePlus 5 e puser este ao lado, vocês vão ver que ele até é relativamente parecido, mas pronto, os designs agora são assim um bocado semelhantes, não é assim um design que realmente sobressaia. É um telemóvel até relativamente simples, pelo menos nesta cor, não é assim muito vistoso. Vamos passar para um ângulo mais de perto para vocês poderem ver com mais detalhe o resto do unboxing e ver então aqui de perto o smartphone. Bem pessoal, temos então aqui o smartphone, como podem ver, vamos já tirar aqui a película frontal, como podem ver, temos aqui a câmera, podemos ver aqui o escultador e depois na parte de baixo temos então os botões físicos. Depois na parte de trás, dá para já tirar isto aqui para se ter melhor noção do smartphone na totalidade, como podem ver, tem um aspecto muito bom. É aqui um preto mate, temos então aqui a câmera dupla atrás, o flash duplo também e depois de lado então temos aqui o local para colocar os cartões nano SIM. Por cima temos então aqui um microfone e um emissor de infravermelhos e por baixo temos outro microfone, aqui o Type-C, um jack 3.5mm e aqui a coluna. Portanto assim, nesse tipo de aspecto não há surpresas, é o habitual. Vamos ver aqui os acessórios que acompanham este smartphone. Temos então aqui a peça para aceder ao local onde vamos colocar os cartões SIM, um transformador aqui de 5V 2A, podem ver depois precisam sempre do adaptador, o cabo USB para Type-C e depois temos aqui um pequeno manual de instruções em chinês. Vamos então aqui fazer o primeiro boot do Mi 5X, para lhes ter noção de como é que está a ROM e como é que está o comportamento inicial. Está assim feito o primeiro boot. Vamos já pôr aqui a luminosidade no máximo. Estava a indicar que tem um update disponível, mas eu não estou ligado à net. Portanto, sobre o smartphone temos aqui a indicação de Mi 5X, Android 7.1.2, a Mi UI 8.5 estável. Em princípio parece-me ser oficial, mas eu depois vou ver efetivamente se essa indicação está correta. Aqui o CPU Octa-Core 2GHz no máximo, RAM 4GB de RAM e temos 64GB de espaço interno. Uma coisa que eu já estou aqui a ver, que é o que eu costumo gostar, em termos dos botões físicos, são retroiluminados. Não sei se dá para notar aqui muito bem por ter alguma luz, mas são retroiluminados. E pronto, temos aqui para já. Em inglês vamos tentar mudar a língua e vamos ver o que é que temos disponível. Portanto, como só temos inglês, em princípio realmente deve ser a ROM oficial estável. Só a dev é que deve ter multilingua, ou então depois mudar para uma Xiaomi.io. Como ele vem de base, como podem ver, só temos então inglês para utilizar. Vamos aqui aceder à câmera. Já para ver aqui algumas tensões da câmera. Como se pode ver, é o habitual. Vamos por aqui em manual e ver aqui o tempo máximo. Em manual, como podem ver, o máximo é 1 15 avos de segundos. O ISO máximo temos 3200. Se viermos aqui às tensões, como se pode ver aqui, podemos adicionar aqui Watermark. Camera frame, eu prefiro sempre fullscreen. Mas aqui nenhuma surpresa. Se passarmos aqui para o modo de vídeo, vamos ver quais são os modos. Temos Time Lapse e Slow Motion. E depois aqui. Qualidade de vídeo, Full HD, 4K para HD e SD. Para já. É isto tem para experimentar em relação à câmera. Como se pode ver, temos os tools habituais. Rádio, compasso. Aqui o Mi Remote, para utilizarmos então o emissor de informe de mails. Como podem ver, nesta ROM não temos a loja da Google. Temos muitas aplicações em chinês ainda. Temos aqui esta App Store da Xiaomi. Portanto, eu depois vou ver então que atualizações é que podemos fazer para se ter a loja oficial. É o que eu estou a dizer. Esta parece-me ser então possivelmente a ROM chinesa, em que só tem inglês. Mas pronto pessoal, é isto que eu tenho para já para mostrar do primeiro boot que fiz ao telemóvel. Bem pessoal, parece que vamos ter então aqui um smartphone bastante interessante para testar. Vamos ver se não existem surpresas. Vamos ver, em princípio, toas à espera de bons resultados em termos de ventes marcos, em termos de utilização. Mas vamos ver agora nos próximos dias conforme a utilização. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que está a receber novidades. E até à próxima.